Vou fazer tipo uma ponte, deita no meu pé aqui, pode sentar mesmo, isso faz, isso aí, dá o braço para trás, braço para trás, isso, ah tá, perfeito, agora tu vai afastar as pernas, e vai carpa, lembra, aqui e daqui, isso, 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 agora tu vai afastar o tornozelo lá, pega o tornozelo e fecha um pouquinho, fecha um pouquinho as pernas, fecha o tornozelo mais, isso aí, fecha, faz força para fechar, agora você só fica durinho, só fica durinho, não deixa cair para mim não, é para lá, você está cair para trás, segura, tá, durinho, tá, durinho Alex, fica aí, fica aí, agora canta, Uhul, 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 uh Muito bom, gente. Isso, isso. Fecha lá em cima de novo. Depois. Pode ir. Aí. Tenta postar assim, olha. Vamos para frente e vamos para trás. Tira. Essa para frente e essa para trás. Comprovamos. Espera aí. Isso. Não, não. Isso. Aleluia. Aleluia. Isso. Isso. Isso.